Lembre-se, lembre-se do 9 de setembro. No vídeo de hoje, eu quero falar a respeito da morte misteriosa de Daniel Mastral. Muitas pessoas me mandaram mensagens aqui no canal para que eu comentasse a respeito e muitos dizem que ele não atentaria contra a sua própria integridade, que, na realidade, o que aconteceu foi uma queima de arquivo. Porque ele falou a respeito dos tentáculos, das trevas, profundos e obscuros, que, na realidade, governam não só o nosso país, como o mundo inteiro. E por ter falado a respeito dessas coisas, ele precisava, de alguma forma, ser silenciado por pessoas muito poderosas, pessoas que governam essa terra. principados e potestades. Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. E você sabe que, por muitos anos, eu fui do rock'n'roll. Ainda sou, na verdade. E tive uma banda de uma vertente do rock'n'roll, que era o heavy metal. E não existe nenhum outro estilo musical no mundo onde existam mais autoproclamados satanistas ocultistas que em algumas vertentes mais extremas do rock. É ou não é verdade? Como, por exemplo, o death metal, o black metal, o capiroto metal, o gato félix metal. Muita gente daqui da internet me conhece da época do gato félix, onde eu combatia esse tipo de coisa. Quem se lembra do gato félix? Ganhei essa bosta aqui, ganhei. Não comprei lá do que eles traíram lá, não. Mas é gostosinho, viu? Não é do Igor lá, não é do Flo. Isso aqui eu ganhei, agradeço os caras. Fico muito feliz, até que é gostosinho. Mas eu não comprei. Eu também tô puto com aquela galera vendida lá. As igrejas! Até saudade do gato félix, não é verdade? Mas no vídeo de hoje, eu quero falar com vocês onde é que estão, de fato, os maiores satanistas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E talvez, ao ouvir aquilo que eu tenho pra falar aqui, talvez você me deteste. Talvez você me odeie e queira se desinscrever desse canal, viver a sua vida de cor. Do Mano Girão e do Luiz, brigadão aí vocês. O livro de leve e solto, porque você não consegue tolerar essa verdade. E a verdade que eu vou dizer pra você é que os verdadeiros satanistas não estão em seitas obscuras e nem em um palco com uma banda desconhecida de ré... As coisas mais satanistas que você vai encontrar, você vai encontrar onde? No Talmud. Tá lá o que você fazer com criancinhas, o que você fazer com... Tá lá os absurdos, né? Aí o pessoal acha que é a Torá. O mundo inteiro acha que judeu é isso. Infelizmente, né? O satanismo tá lá. Você não vai achar nada pior do que você acha no Talmud. Você não vai achar lugar nenhum. Em nenhum livro demoníaco, você vai achar coisa pior do que você acha no Talmud. Agora, aí você não fala, né? Do Rothschild, Soros, da falsa Israel e a morteira. Aí vocês defendem essa merda. Isso que eu não entendo, Nando Moura. Isso que eu não entendo, cara. E olha que puta, mano. Heavy metal com ovelhas de pelúcias, próximos à plícia e à casa da tia Marta, onde você tem dogão. Com ovelhas de pelúcia e sangue falso feito de xarope de milho. O verdadeiro satanismo não está aí. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Portanto, prestem bastante atenção. Eu estava vendo este vídeo, onde o Marcelo, do canal Não Adivinho, reage ao Daniel Mastral, falando algumas coisas bastante peculiares. De verdade. Antes de ver este vídeo, alguns comentários foram feitos no vídeo do Marcelo. Eu imaginei que o Nando Moura ia reagir ao Mastral. Ele nem sabia que ele conheceu. Conhece, lógico, né? Mas não parece meio, sei lá, fora da brisa dele. E todos eles são de ódio. Pelo menos na brisa que ele admite, né? Eu sei que ele vê essas coisas. Já viu até a gente ver aí, mas não é parte do canal dele, né? Esses assuntos. Ao próprio Marcelo. O cara revelou tudo sobre o satanismo e maçonaria, e o Marcelo ainda não acredita. Do mesmo jeito que tem gente cristã, que tem gente que segue religiões pagãs. O adreno é real. Essa foi uma teoria que fez o Daniel Mastral ser muito conhecido na internet. É a teoria de que essas seitas obscuras pegam as pessoas, as torturam até a morte, para extrair, quando a pessoa está com muito medo, o sangue dessas pessoas que têm o adrenocromo. E esse adrenocromo é o que faz com que atores de Hollywood, por exemplo, permaneçam muito jovens. Por exemplo, Tom Cruise e tal. Essa galera toda que aparenta ser muito jovem. Esse é o adrenocromo. É uma teoria que o Mastral passava pela internet. Eu lembro, ele falou isso, admitiu que é um campo que a gente estuda. Então me ouça, Nando Moura. Eu quero salvar sua alma. Você é um cara bom. Um cara que se esforça para fazer as coisas certas. Para de defender a falsa Israel talmudista. Do surto, do rote-chá, dos financiadores da cultura woke. É recorde de aborto, recorde de ateísmo. Eles odeiam o Cristo. Eles não amam nem a Torá. Eles só querem um bem bom da vida. Então só para de defender o erro, cara. Só isso. Para salvar você. Eu quero o seu bem. Como eu quero do MBL. Eu quero de todos os brasileiros que Deus colocou aqui por algum motivo. Mesmo sendo a maior parte tapados. Neto, né? O adreno é real. Por enquanto. Porque faz parte de práticas pagãs milenares. Mas está óbvio que o cara foi churrascado. Quem foi dessas ordens ocultas não podem sair. Só não vê quem não quer. O outro camarada disse o seguinte. Ele não. Não atentou contra a sua própria integridade. Armaram a morte dele para parecer como se fosse isso. Esses caras com quem ele batia de frente conseguem fazer qualquer coisa. Manipular informações. Será que até mesmo a polícia está envolvida? Será que existe uma grande farsa para dizer a respeito do boletim de ocorrência, do pneu mastral, a perícia ou seus celulares? Essas pessoas se infiltraram dentro da própria polícia para esconder o que existe por trás desse caso? O outro, Vitinho, comenta o seguinte. As mesmas pessoas não acreditam no ocultismo. São as mesmas que pensam que o show da Madonna não foi um ritual de oferenda. O Yuri diz o seguinte. Agora veja o nível do jornalismo no Brasil. Que vergonha. Diz uma zona da marca, outro diz no quintal. Imagina em outros campos o quão diferentes as informações podem ser. Que vergonha. Aliás, o Daniel Mastral foi encontrado em uma região muito próxima. Aqui onde eu estou. Obrigado, Lid. Só para deixar claro. Nessa região, Aldeia da Serra, Imbuco, Cotia, Quintal e Zona de Mata são a mesma coisa, tá? Porque aqui tudo é mato. Daniel Mastral sabia sobre os iluminados e quem silenciou a Marília Mendonça silenciou ele também. Então quem tirou a vida da Marília Mendonça foi atrás do Daniel Mastral. Alguém precisa parar essas seitas. Algumas coisas me chamaram a atenção em alguns vídeos do Mastral. Eu estou acabando de consumir como uma vela para trazer luz para as pessoas, para dar norte. Você está se consumindo? É você que traz luz? É você que dá o norte? Mas parece que eu não estou vendo fruto, então me leva daqui. Eu fiz com Elias. Elias que te amou. Baby, como te leva? Não estou vendo fruto, eu levo daqui. Não é assim, né, cara, a vida, velho? Tem que estar bom. Não é assim também. É foda. Eu queria ter tido a chance de trocar uma ideia. Quem Deus sabe o que faz também? Cada um na sua missão, né? A gente é só poeira sem Deus, né? É foda. Então você utiliza uma parte... Ele tinha Deus. Deus sintonizou ele da melhor forma. E a gente tem que confiar. Mas vamos... Já a gente fala disso. Vamos analisar. Do Antigo Testamento, para se justificar como um profeta e justificar a sua tentativa de atentar contra si próprio. Atentar contra a sua própria existência. Salve, sai ele. É isso? Em uma parte posterior, ele faz ainda declarações mais peculiares. Pode ser. Que o Marcelo, o canal Não Adivinha, mostra aqui. Aí eu ia desligar o telefone. E Deus falou para mim, não, não faça isso. Eu quero que você diga para ele, né, x, y, z. E eu falei. Deus mandou dizer, você se arrepende ou então Deus vai te matar. E ele zombou. Eu pensei que ele ia ficar com medo. Que nada. O cara me xingou um monte, tal. Aí eu falei, pô, o cara nem arringa. Eu falei que Deus vai matar ele. O cara me xinga. Deus vai te matar também, né? Deus vai te matar? Pô, Deus ameaçou o cara. Claro, pô. Deus dá a vida e a morte. Se Deus não puder ameaçar, quem pode, cara? Lógico. Foi. Então... Você realmente acredita que esta era a voz de Deus falando no ouvido de Daniel Mastral? Cê é louco, mano. Fala pra esses caras apalar esse bagulho aí. Se não, apaga esse estruta, tá ligado? Isso parece com a voz de Deus para você? Como que é a voz de Deus, será? Para você, Nando Moreira? Meu filho. Meu pai. Não sei também. É difícil imaginar se for assim, né? A voz... O cara vai teatralizar dentro das memórias dele. O que vem é a sintonia, né? O que vem é a intenção. E ele... O cara do gueto vai ouvir do jeito dele. Sei lá. Na língua dele. O outro lá da igreja evangélica é na língua dele. Né? Cada um... Na verdade, nós estamos interpretando dentro da nossa plataforma cognitiva. Dentro das nossas memórias referenciais. O que vem é a sintonia, né? A intenção vem. Hum? Você acha que foi a força máxima do universo que transferiu essa mensagem ao Daniel Mastral? Nessa situação, ele disse que uma amiga dele, de uma das seitas, né? Do obscuro, tentava sair. E aí, o cara ligou pra ele, ameaçando. Foi neste momento que ele recebeu a voz de Deus em seu ouvido, dizendo... Ó, mano, fala pra esse cara aí, fica esperto, tá ligado? Senão, aparece esse maluco, tá ligado? Parece com a voz de Deus para você. Cara, esse aí é o do lanche, cara aí. Cadê meu lanche, cara? É o meu lanche. Lembra do lanche? Vou mandar meu lanche ao vingador. Vou acabar com isso. Mas eu... Mandar o maluco aí, mano, tá ligado? Chega aí o Mano Gabriel, vai apagar esse estruta. Queimeu na dúvida, né? Será? Será que é Deus, né? Será que é? Ah, né? Esse negócio é que eu tô ouvindo mesmo? Será que é uma coisa na minha cabeça? Porque até esse lance de você conseguir discernir, né? Que a voz de Deus... Que Deus não é uma ação. Não só pode ser o Senhor. Só pode ser a força divina de todo o universo. Mas vai apagar esse estruta aí. Porque ele se manifesta assim. A mente, a cabeça, né? O que eu quero ouvir. É um processo, né? É um processo. E falou, olha, aconteceu. Dois homens e a morte morreram. Um carro importado. A ideia não funcionou. O carro sem si. Morte instantânea para os dois. Agora não, irmão. Eu não sei se eu fiz certo ou errado. Mas eu chorei de alegria. Eu tô acabando. Uma pessoa que fala isso... É verdade. Lembra bem. Que parece uma pessoa refeita com o coração transformado por Jesus Cristo. Só lhe pergunto. Parece para você. É, então. Foi mais ou menos o que eu falei ontem, né? Eu sei que esse tipo de verdade me incomoda muito. O que aconteceu foi o seguinte. Foi encontrado o carro dele. O corpo próximo ao carro. Um celular, onde vai se averiguar no futuro, para ver quais mensagens foram trocadas antes do ocorrido. Uma pochete. Um revólver Taurus Calibre 357. E com 10 projéteis. Pô, igual o meu, cara. Tem um desse. Sendo um deles deflagrados. E justamente este projéteio foi o ferimento que encontraram no crânio do Daniel Mastral. Não foi eu. Parece razoável. O dele eu vi a foto. O dele é 6 polegada. Mas é igualzinho. Só que é 6 polegada o cano. O Vanilla... Ele gostava... O Vanilla falou ontem, né? Que eles atiravam lá. Ele tinha essa arma mesmo, né? Não acredito. Estranho. Mas até aí a pessoa podia obrigar... Difícil, né? De... Depois eu vou ver os argumentos ali, para a gente tentar pensar. A você. Que uma outra pessoa, não flagrada pela câmera de segurança, estava lá. Tirou o revólver da mão dele. E atirou na sua fronte. Parece razoável para você? Às vezes, nós, simplesmente... Olha, mas... O Nando Moro, mas até aí, pô, nunca aconteceu isso? Do cara... Isso é muito comum no mundo. Tem um assassino... Não estou falando que foi o caso. Eu acho até que não, para te falar a verdade. Mas que poderia, poderia. Alguém ir lá e simular um suicídio. Essa coisa mais normal que tem, pô. Sabe que o cara tem uma arma. Sabe que o cara anda com uma arma. Ele postou lá. Ele vai no stand, não sei o quê. É, os caras cercam ele. Ou, enfim, família, o caramba, ameaça. Dá um jeito lá e depois a família fica com medo. Não é por aí também, né? Não dá para ter certeza. Mas eu também acho que não. A gente tende a achar o mais óbvio. Mas que é o que a polícia está falando. Só que, cara... Não queremos enxergar uma realidade. Obrigado, Eduardo, pela ajuda. Eu te abençoo. Obrigadão. Que óbvia. Quais foram os grandes nomes do satanismo brasileiro e mundial que o Daniel Mastral entregou? Fala para mim. Nesse tempo já foi, né? Tinha aquelas Taurus que disparavam. Mas agora a Taurus está legal, né? Uma moral, está verdade? É a que mais vende nos Estados Unidos, né? Uma das que mais vende no mundo. A Taurus deu um grau. Mas atirava sozinho mesmo. Os caras tiveram problema com isso. Eu digo para você, honestamente... Mas não revólver, né? É pistola, né? Revólver não tem nem como. Também. Não existe nada mais satânico hoje em dia do que o culto à personalidade... É, quando ele fala de Israel, da forma errada, aí é osso. Cara com Jair Bolsonaro. Não existe nada mais satânico e perverso... É, tem que pesquisar isso. É isso que a polícia vai falar, né? É isso que eu quero ver. Se não, eles vão dizer. Porque, por exemplo... Pode obrigar ele a fazer também, né? Tem família lá, os negócios, sei lá. Fala, paga o que você deve e ele pagou. Pode estar junto com um cara desse. Não existe nada mais satânico e perverso como um cara fingir que existe uma democracia em um país como a Venezuela e tentar escabotear isso dos seus peões com o... Ah, cara, mas a democracia é o quê, Nando Moura? A democracia é você jogar o jogo, não é? A democracia é fazer a vontade do dólar, não é? Existe democracia na Arábia Saudita? Por que vocês não estão reclamando? Por que os Estados Unidos não estão indo lá resolver? Existe democracia na China? Por que vocês não estão reclamando? Por que os Estados Unidos não estão indo lá resolver? Existe democracia na Rússia? Por que vocês não estão reclamando? Por que os Estados Unidos não estão indo lá resolver? Ah, para com essa hipocrisia. Agora o coitadinho aqui tem um barril, uma maior reserva de petróleo do mundo. É fácil tomar, né? Vamos no trouxa. Ah, para, né? Cara, para ele era fácil viver o bem bom. Pede uma anistia lá, pede um salário mensal, vitalício. Os caras assinavam na hora e ele entregava o ouro. Era fácil para ele viver o resto da vida bem onde ele quisesse no mundo. Coisa mais fácil, aconteceu tantas vezes, coisa mais fácil para ele. Está arriscando a vida, a família para defender o bagulho lá. Uma filosofia de merda que eu não concordo. Mas ele está lutando contra ter que vender os seus barris de petróleo para Chevron, para os Rothschilds, para Soros, para Rockefeller, para os mesmos de sempre, pô. A Vanguard BlackRock que controla, é gestora de um monte de holding que controla um monte de petroleira. Tudo o mesmo rolê, ou você entra no jogo deles ou você é vilão, é tirano. Agora, você pode ser ditador. Se você jogar o jogo deles, eles não falam nada. Igual a Arábia Saudita. Agora, pelo amor de Deus, cara. Chega desse papinho. O Maduro é um tirano que quer torturar o povo dele, fazer o povo faça fome. Cuba também. King John também. Todo mundo que não aceita o jogo dos Rothschilds é maligno. Chega de ser mais inteligente que isso, cara. Você é muito mais inteligente que isso. É lógico que o cara está tentando ser herói para o povo dele, tentando salvar as riquezas do povo dele. É boicotado no mercado, não consegue usar, só tem petróleo, ao contrário do Brasil, que tem muitas opções, que o pessoal não pode ficar sem o que a gente tem. Os caras lá não têm isso. É boicotado, tem opções no Oriente Médio. É até bom que ele seja boicotado, que valoriza o dólar do outro lado, o petróleo do outro lado. Cara, é simples de ver. É lógico que ele não quer entregar todas as riquezas ali deles na mão do mesmo sistema. E é o mesmo Estados Unidos enchendo o saco lá. Você acha que é porque os Estados Unidos quer levar a democracia lá? Você sabe que não. Você sabe que eles querem a maior reserva de petróleo do mundo que está lá. Você sabe, cara. Você vai fingir que não. Agora, beleza. Melhor mesmo que eles tomem do que ficar na mão do cara e o cara virar um poderoso e encher nosso saco. Aí é outra história se você falar isso. Eu sei que ele quer defender o petróleo dele. Eu sei que ele quer defender o país dele. Eu sei que ele quer ser herói para o povo dele. Só que, velho, se ele conseguir, fodeu. Aí, beleza. Eu concordo. Agora, você falar que ele é um ditador sanguinário. Ele quer torturar o povo e os Estados Unidos vai levar à liberdade. É isso? Que vergonha, cara. Que vergonha, mano. Você é um dos melhores que a gente tem aqui. Pô, que vergonha. Tá parecendo o Rogério aí mandando os caras para as outras lives. Pô, confio nos caras. Tudo mais precioso que eu tenho confio na mão desses caras. Vem dar uns... Fazer uns vacilos. Não é nem pela propaganda, mas... Caralho, foda-se os outros. Foda-se, caralho. Tô vindo aqui fazer uma live. Você tá preocupado com o maluquinho lá falando migalha do que vocês aprendem aqui? Me incomoda. Me dá ciúme. Me dá raiva. Que seja. Foda-se. É injusto. Caralho. Ainda vai fazer propaganda aqui. O cara é a DM do canal e posta a live que começou no outro canal? Caralho. Que vergonha. Se segura, né, meu? Isso não é uma coisa do seu queiro, do seu intelecto. É vibe que vem e você tancou aí. Sobeu pra você. Caralho. Aí, se pô... Cadê ele? Ele já tá pedindo desculpa aqui. Ainda some porque parece que tá na outra live lá. Não sabia o que tá acontecendo. Né? É, é, é. Vamos descobrir. Aí, apareceu. Eu ia perguntar se ele se acovardou ou tá ocupando a live dos outros. Oi. É, mas eu vou reagir ao vivo ao mesmo tempo que saiu a live? Aí é injusto, pô. Tá saindo a live do cara. Eu ao mesmo tempo ponho aqui aí é injusto com o cara, né? Caralho. Mas me dá raiva. Uma, por você tá mais interessado em terceiros do que em mim no que eu ensino. Me revolta por isso porque eu me importo com a sua questão, né? Porra, você... Tá aqui desde sempre, né? Agora, me incomoda pessoalmente ou me incomoda de... Eu tô puto com o site aqui. Caiu bem na hora que eu entro na live, caiu o site, velho. Vai tomar no cu. Aí tá aí a Michelle lá. A Michelle entrou em contato lá, resolveu. E tá aí, ó. A mulher resolve todos os negócios tecnológicos aqui no reino. A mulher, porra. Pra vocês verem. Depois vão falar que a gente é machista. Mas é que ela tá focada em trampo. Não tá focada em putaria. É diferente, né? Agora, porra, já tô puto. Aí vem aqui falar da live do maluco que tá saindo agora que já junta tudo, caralho. Aí a galera vai lá ver. Até eu queria ver, porra. Eu deixo de fazer a live e vou lá ver. Se é tão interessante assim eu quero ver também. Entendeu? Mas aí é difícil. Mas você também dá uma tancada. Ontem também. Você vem normalmente com as vibes que tá cercando. Até porque você queria estar falando aqui também. Deveria, né? O pessoal puxa. Você consegue sintonizar muita gente. Porque não é hora aqui, né? Pesa pra mim. É hora que a gente fez o podcast lá. todo mundo vai poder plasmar também o que a galera quer também, né? E vocês... Não é nem que vocês querem. Vocês, se quisessem, fazia, né? Como faz quando quer. Mas tô dizendo... É... Esse... Esse nosso ponto de encontro aqui é... Acaba... Acaba sendo... Natural. Não tem que falar. Eu queria adicionar vocês aqui ao vivo toda vez, mas... Eu sei o peso que é. E aí sobra pra vocês. Binarizem vocês. Eu dou uma bronca depois que eu coloco o remorso. Então eu nem chamo, entendeu? É... Vocês tem que ficar de olho. Controlar isso aí. Que as vibes vêm. É pesado, porra. Olha as coisas que eu tô falando. Encarando as coisas que nem os poderosos encaram. Tudo que eu falo aqui é coisa que dá uma cadeia. Tudo, tudo. De mulher, de negro que eu falo as verdades, né? Pra salvá-los. De mulher, de feminista, de judeu. De tudo. Tudo. Tudo que é perigoso. Tudo que é tabu. Eu falo uma pá aqui sem medo, sem dó, caralho. É pesado. Vocês acham que é fácil? Porra. Que... Muita coisa envolvida, né? Espiritual, física, né? É no quântico, é no binário. Pô, tem que ter muita proteção. Tem que ter muita coisa pra poder... É... Tá louco. Eu falo pelo nosso bem. Pra que todo mundo acorde melhor e se arrependa. Né? Seja quem for. Mas eu falo... Eu sou sincero. Eu sou transparente. Eu falo a verdade. Vocês sabem disso. Isso tem um peso. Não é prejudicar, caralho. Mas é imoral. Você acha que eu vou prejudicar? Quem sou eu? Um bosta no canalzinho desse vai prejudicar o cara com milhões? Tá parecendo essa cena irônica, inclusive. Entendeu? Esse tipo de coisa vocês têm que amadurecer. Você pode ser ingênuos. É lógico que não vai prejudicar em termos de viu quem sou eu perto do cara, né? Por incrível que pareça, né? Que já é um absurdo. Mas, é... Ainda assim, beleza. Graças a Deus também. Que bom. Cada um... Pelo menos eu tô aqui. Faço o que eu quero durante o dia e sei quem eu sou. Ele tá tentando descobrir. Vocês também. Agora, é... Eu tô de boa, em paz aqui. Não quero nada, né? Agora eu faço por vocês. Eu tô... Eu já tô onde eu queria. Tá bom. Entendeu? Eu faço por nós, por Deus. Pra não ser o parasita da vida. Agora, é... Agora você vê. Não é por isso. É por questão moral, né? O cara tá em live. Saindo agora o vídeo. E... Pô, o cara ia lá dar o strike. O flow dá o strike. Se fizer qualquer podcast que você fizer ao vivo ao mesmo tempo, eles dão o strike. Com razão, pô. É imoral, né? O cara tá ali. Quem quer ver, vai ver lá. Depois, o cara postou. Aí sim, né? Eu me sinto mal. Parece que eu tô metendo louco. É, então. É meio antiético, né? O que parece. Mas também... Mas, pô, também o que tá acontecendo que vocês já não saibam há 10 anos? O que esse cara tem pra falar que vai surpreender vocês também? Esse é outro ponto. O que ele tá falando de novidade? Só se for o binário que tá plasmando, mas quanto tempo vocês já sabem? Grande merda também. Faz o Lula como faz o Maduro. Não existe nada mais satânico e perverso do que essas religiões neopentecostais que substituem Cristo pelo misticismo cristão. É isso aí. Isso que você ouve aqui não é cristianismo. Isso se chama misticismo cristão. E nada afasta mais as pessoas de Cristo e do sacrifício que Cristo fez por nós quando você se diz... Eu tô calmo, cara. Esse aqui é meu calmo. Eu tô calmo. Mas eu boto pra fora. Esse aqui eu sou transparente. Vocês estão ligados. Esse aqui sou eu. Vocês sabem o que esperar de mim. E pronto. Pra mim era fácil fazer uma pose aqui e pegar o rádio aí e ir lá nele e falar uma pala. Pra ele vocês nem saber. Eu não preciso fazer isso aqui. Só que esse sou eu, porra. É a única coisa que eu tenho de força, de poder. Ser transparente, me reconhecer vivo e morto em qualquer lugar, em qualquer hora. Sempre. Então eu tenho que ser eu. Senão eu não sou nada. A luz, a verdade e o caminho. E ninguém chega ao Pai a não ser através da sua revelação da realidade. Lógico que ele faz, porra. Ele tá aqui no comando de várias coisas. Um dos meus principais aqui é as pessoas que eu mais confio. Os meus principais líderes aqui é ele, caralho. É lógico que eu sei. Você acha que eu... Lógico que ele faz a presa. É por isso que ele tomou essa bronca. Pra ver se... Não vacila, né? Pra jogar moral fora com a mão de merda. É por isso. Entendeu? Pra vocês verem que eu não puxo sardinha e também não faço pose. Também não... O que é, é. É isso que nos faz... Que nos mantém unidos. Ele sabe disso. Todo mundo sabe. O satanismo existe, sim. Existe em montes. Mas eu vou dizer pra vocês. O satanismo não... Mesmo que ele vacilasse. Ele tem uma boa moral aí, caralho. O Rogério tem uma boa moral pra gastar comigo. Não desperdiça, né? Mas, porra, ele confiou em mim. Me ajudou lá atrás. No começo, quando... Entendeu? Ele arriscou tudo. Postou tudo em mim. Então ele pode vacilar muito ainda. Mas não desperdiça, caralho. Não está disfarçado de um palhaço maquiado em cima de um palco cantando heavy metal com uma ovelha de pelúcia e xarope de milho fingindo ser sangue. O verdadeiro satanismo está incrustado na política brasileira e mundial. O verdadeiro satanismo está incrustado naquele canalha com uma bíblia debaixo do braço dentro dessas igrejas que se proliferam como verdadeiras seitas neste país e que afastam cada vez mais as pessoas da verdadeira mensagem que Cristo nos deu. Ele, o Senhor, é a verdade, o caminho e a vida. E tudo que te afasta desta mensagem, seja a teologia da prosperidade, seja o misticismo cristão, seja a teologia do coach, te afastam de Cristo. E não existe lugar onde o diabo adora aproveitar mais do que usando as palavras do próprio Senhor para confundir aqueles que não foram transformados. Se o vermelho usar o azul, ele está confundindo o violeta? Não. Ele está mostrando a coerência pelos extremos, ué. Só porque você mostra o oposto, você não anula o foco. Pelo contrário, você o reforça. Falei grego para burro, né? Para burro eu falei grego, mas vocês entenderam. E do sacrifício de Cristo, porque ele veio por você. Então a maldade, a verdadeira maldade está em afastar as pessoas. Ele foi para o inferno por você, por nós. Para libertar, para dar essa liberdade que nós temos, ele foi para o inferno. Ele ficou culpado, ele é odiado por Israel. Ele é o demônio para Israel, ele virou Lúcifer, o capeta. O rei dos povos do inferno, dos povos do mundo, que acusam, denunciam e punem a Israel quando eles caem. Então, é lógico, é por nós. Por isso que Cristo é Lúcifer. Ele caiu no inferno, pegou a chave do Hades, é o Alfa e o Ômega. É o rei, o príncipe do céu, o rei do inferno. O rei do céu é Deus, para falar. O rei do mundo é Deus. Mas ele tem o controle lógico de cima e de baixo, porque ele passou por todos os níveis, se tornando homem, se limitando e merecendo a liderança que ele porta, a luz que ele porta, porque ele conhece as dores, os problemas dos pecados, as situações que levam aos pecados. Então, os nossos pecados, ele foi lá e viveu, sentiu, presenciou e encontrou a resposta do porquê. Ele nos deu o caminho para voltar para casa. Messias é isso, nos faz um. Nós somos um. Como as cores são uma na luz. Mas não muda que as cores têm que estar lá, senão a própria luz some. Então, o vermelho e o azul são o violeta onde a luz nasce. Pois que Cristo é luz. A igreja católica sabia disso até o terceiro século. Depois começaram a misturar o violeta com o vermelho. É o satanás, é o ruim contra Deus. Meu Deus, ó, Deus tá... Putz, que ferrou, hein? Você acha que Deus é... Deus é Deus, pô. Deus é Deus de satanás também. Ele tem que pedir para Deus para fazer as besteiras, não é? Para atormentar alguém, para dar perspectiva para alguém. Para alguém ver o quanto é abençoado. O satanás tem que mostrar, ó, ó, se Deus deixasse, hein? É assim que a vida se movimenta entre as perspectivas. Senão, não seria nada, não haveria nada. Eu sou hoje disso. E cada vez mais esses caras criam coisas cada vez mais mirabolantes. É o sangue não sei das quantas, é o repetiriano. É o próprio... Olha só, o Alexandre de Moraes é repetiriano. Com certeza. Você já viu o reptil ter cabelo, por exemplo? Mas o diabo é repetiriano. O que é que vai provar que não é? A rainha Elizabeth é lá sugar no sangue da... É tão difícil você falar para esse pessoal. É como terrapunistas. Eles não conseguem entender, assim, as verdades óbvias. E fazendo esse tipo de coisa, você afasta as pessoas da verdadeira mensagem que Cristo veio nos dar. Exatamente, ô Júlio. Do jeito que está agora, se vier o azul estabilizando tudo, organizando tudo, o povão vai falar que é o anticristo. Como assim você está tirando minha putaria? Está tirando minha liberdade? Está tirando o nosso bem bom? Está querendo fazer essa chatice? Você vai vir embora, atorar? Fazer a gente seguir um livro? Virar robô? Isso aí só pode ser o demônio escravizando a gente. O azul seria o capeta. E o vermelho mandando você fazer a putaria, ser livre, aproveitar. E para eles ia ser o anjo. Entendeu? Tudo é perspectiva, cara. O satanismo, ele existe sim. Mas ele está justamente... Por isso que essas duas coisas tem que se unir para o pessoal entender o que é o bem de verdade. Que é a vontade de Deus. O violeta fica entre o extremo robótico e o extremo animalesco. O nosso reino é assim. Aí você vai ter Israel bem robótico, livro vivo. Você vai ter as nações ao redor. Puxando no degradê até o vermelho. Fica cada vez mais emocional, animalesco. Tendências emocionais do corpo. E você tem nós sobre os extremos. Mergulhando lá para ter as experiências. Porque no nosso reino já tudo é átomo. Tudo é cognição. Cada experiência é um XY no mar de átomos. É um posicionamento cognitivo. Então aí seria o famoso reino dos céus. Você pensou, sintonizou, viveu, voltou. Você vai se manter ali em cima, nos bastidores. Para manter o fluxo embaixo. O tal Anunnaki que vem do céu. Mas vem nas nuvens. Hoje você entende, porque está acima do espaço-tempo. Entende que tudo é átomo. Que tudo é cognição mental. Que o tempo é relativo. Entendeu? Está plasmando tudo isso. No local onde o diabo mais tenta conspurcar. Dentro das igrejas. Dentro da política. E principalmente dentro do coração. Dentro do coração de canalhas que se vestem de eróis. E usam versículos bíblicos para continuar levando uma multidão de cegos para o abismo. Que bom, né? Que ele está tendo humildade de avançar mesmo. Tentar. Não linka nós, né? Mas está bom. Os que de fato dominam esse planeta aqui. O que você acha que falou no ouvido do Daniel Mastral? Então é porque alguém tem que ficar com o pé. E quem não se arrepende? Não vai para algum lugar? Vai dar de cara com quem? Com o quê? Alguém tem que segurar o orgulho também. Esse é o vermelho. Então ele já passou por isso, né? Por essa morte. Esse mergulho, né? Agora a volta, quando ele volta, a satanás foi perdoada e voltou. Ele já volta pelo violeta, aquele azul. Essa volta dele já é uma outra cor. O vermelho está lá ainda, entendeu? Mas o violeta vai trazer ele e ampará-lo com o azul do outro lado. A luz nasce daí. Entre a onda mais rápida e mais lenta. Mais quente e mais fria. Então, aquele mergulho no vazio mostra o porquê do autocontrole. Se eu sair sugando tudo, é aqui que eu venho. Aquela memória tem que se manter viva. É por isso que eles falam que o satanás não pode ser perdoado. O vermelho tem que continuar mergulhando no escuro. Só que ao contrário de quando ele vai para lá, queimando, queimando e acelerando, laranja, amarelo, verde, chegar no azul. Aqui por trás, no atemporal, pelo violeta, o vermelho se sente tranquilo. Porque ele fala, caramba, eu também estou ali, no azul. No quântico, ele lembra. O alfa e o ômega e o lúcifer estão completos na consciência. No binário, o vermelho está de um lado, o azul do outro. Então ele está desesperado, ele precisa de alívio, de prazeres. Aí vem a rebeldia ao redor de quem está tranquilo, enquanto o vermelho sofre. Sendo que é ele que faz tudo, ele que entende tudo e o pessoal não está nem vendo. O vermelho é o seguinte, eu sou o primeiro e estou sofrendo. Vocês vieram depois, estão no bem bom aí. Porque vai orbitando sobre o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. Aí estabilizou, em cima do meu eco, da minha dor. Então ele se revolta com razão. Como eu vou servir vocês, que são feitos do que eu aguento? Vocês nem sonham, entende aí? Mas você está servindo, na verdade, um chão para você mesmo. Porque toda aquela estabilidade ali que chega no azul, depois segura o vermelho por aqui, por trás, pelo violeta. Então ele vê, caramba, não era injustiça, na verdade é o processo. Então aquele mergulho de Adão, ele entende o vazio, volta em Cristo e devolve a chave do conhecimento que ele quis. A chave do absoluto, do domínio da vida. Que ele queria, que era de Deus. Adão sem merecer, pegou. Cristo merecendo, devolveu. Aí fechou, azul e vermelho, vem o violeta, que é a volta de Cristo. Aí a luz volta, né? No reino de mil anos. Aí que é mil anos binariamente contados, né? Quanticamente é eterno. Desses mil anos, você vai para qualquer lugar do espaço-tempo, né? Então está lá ainda. A gente está ressintonizando agora. Aí quando chegar, vai falar, olha, dá para voltar para cá, se a gente quiser. A partir de lá. Com tecnologia, tá? Que dá na mesma. É domínio dos átomos. Chama de magia, tecnologia, mas é o domínio dos átomos. Domínio da cognição. Da sintonia cognitiva. Sem nossa cognição, tudo é um mar de átomos. Que está tanto longe quanto perto. Não existe. É referência do observador. Então o domínio da observação em relação à estrutura simétrica, que a gente chama de átomos, nos posiciona em qualquer experiência cognitiva. Que é o que a gente chama de tempo. Foi o senhor? Quem você acha que falou no ouvido do Mastral, dos momentos finais? Foi o senhor? Quem você acha que falou no ouvido do Daniel Mastral? Foi o senhor? É, e mancada também, né? Mancada com o cara, né? Ele está falando, não, você foi satanista? Quem falou no seu ouvido foi o capeta. Você foi para o inferno, se fodeu. Pô, é mancada também, né, o Nando Moro, cara? Não é assim. Ele passou pelas coisas, ele se arrependeu, ele pode sim ter ouvido um chamado divino e a chance dele recomeçar é ele agora no filho dele, que está nascendo ali. Pode ser isso, a gente não sabe, né? Falar que o capeta chamou e Deus deixou, sendo que ele declarava seu amor por Deus, seu arrependimento. Cadê a misericórdia? Cadê? Cristo salvou ele, ele acreditou em Cristo, confiou em Cristo, agora ele foi para o inferno, porque ele foi satanista um dia. Não, às vezes essa foi a salvação dele. Às vezes ele está reciclando, renascendo ali no filhinho que está vindo, às vezes ele vai se encontrar numa sintonia, daqui a um tempo a tecnologia vai, ele vai poder voltar para essa vida dele e ver que ele está aqui agora, ó. E vai dar graças a Deus que ele vai falar, caramba, que ele ia parar lá, ó. Deus me protegeu disso e me trouxe aqui. Consensologicamente falando, é muito mais complexo que isso, né? Do que se achar que, puta, ele foi satanista um dia e agora foi com o capeta. E Deus não pôde salvá-lo, sendo que ele se arrependeu, sendo que ele era um cristão, que amava Cristo, amava Deus. Não é bonito, não parece digno, né? Nem se torna um exemplo para as pessoas, porque a pessoa vai me arrepender, eu vou acreditar em Cristo e em Deus, para quê? Se o capeta me chama, eu me mato e vou para o inferno, né? Acreditar em Deus e no arrependimento dele, se era genuíno, porque às vezes o cara está falando lá e por trás está fazendo outras coisas que a gente também não sabe. Mas supondo que não é o caso dele, ele, talvez a salvação dele tenha sido se ressintonizar, Deus deu essa chance para ele, ué. Recomeçar ali, não. Talvez fosse o que ele queria, né?